Se a ciência médica e mídia especializada ou não costumam denominar depressão como sendo a doença do século, o que teria ela de espiritual? E se muito, não estaria de certa forma indiferente à ciência médica que, por exemplo, tratar da depressão? Bom, eu acho que a depressão não é uma doença, ela é um sintoma de que pode ser de muitas coisas diferentes. A coisa vai se traduzir num comportamento depressivo. Isso que é uma espécie, vamos dizer, de recusa de fazer para si mesmo os benefícios mais óbvios que você precisa. Porque o depressivo não quer viver. Eu uma vez conheci um sujeito que era um homem muito elegante, muito educado, muito curto. Uma das pessoas mais encantadoras que eu conheci na minha vida. Conversava bem, jogava xadrez, terminava partida de xadrez e ele ia se trancar no banheiro e tentar se matar. Fazia isso duas, três vezes por semana. Tinha que viver fiscalizado. Eu nunca entendi por que que era isso. Então, vamos dizer, para sondar as causas disso naquela biografia em particular, você precisa dedicar talvez anos a fim, a não ser que você fosse um gênero da psicologia como o doutor Miller, mas ele nunca foi cliente do doutor Miller. Quando eu conheci o doutor Miller já era tarde, esse cara já estava em outro. Então, também conheci casos de camarada que se deitava na cama e se deixava morrer ali. Ficava seis meses, não levantava nem para tomar banho, nem coisa nenhuma. Se não tratassem dele, o cara iria para o brejo. E eu vi que com um fundo de depressão, existe também em muitas dessas condutas de covardia, o sujeito que busca muita proteção quando ele não precisa, se comporta como um adolescente quando é um homem adulto, ele está negando a si mesmo certos direitos que você tem. Eu vejo, por exemplo, como as pessoas falam hoje, todas falam com uma vozinha muito fraquinha, às vezes meio afeminada. Não é viadar, não. Os caras não são viados, não. Mas a voz dele sai fraquinha. Eu digo, por quê? Você é um homem adulto, você tem direito a uma voz de homem adulto. Então, use a sua voz. Quando você ficar velho, você vai perder mesmo. No fim da sua vida, você vai estar falando que ele é uma velhinha. Mas, enquanto pode, desfruta o quê? Tudo isso aí, vamos dizer, é depressão. Mas, olha, eu não consigo achar uma causa para a depressão, porque a depressão é um sintoma que aparece pelas causas mais extravagantes. Eu acredito que toda doença psiquiátrica tem uma causa neurobiológica. Alguma coisa está falando mais. Acontece que a situação, situações existenciais deprimentes, se duram muito tempo, elas criam uma alteração neurobiológica do cara. E daí você tem a causa e tem a causa da causa. Então, o que é um elemento espiritual? Há, mas não que possa ser resolvido em cada caso, porque esse elemento espiritual está disseminado na nossa sociedade. Nós estamos na sociedade da negação do espírito, da destruição do espírito, da total separação entre o homem e suas possibilidades espirituais, até intelectuais superiores. todo mundo está sendo tratado como se fosse um ratinho de Pavlov. E está sendo tratado, incluído por aquelas pessoas que teriam a obrigação de fazer o contrário. Quando você observa, por exemplo, a fraude científica que agora se tornou rotineira, eu digo, meu Deus, mas não é a classe dos cientistas que assumiu a obrigação de agora educar a humanidade? Vocês não são o novo clero? Como é que você pode vender isso para alguns dos tons ou para um emprego, alguma coisa assim? E não é um nem dois. Fraude científica sempre existiu, mas uma coisa assim, escala mundial organizada, nunca houve. Então, a causa espiritual está disseminada e todos nós estamos convidados a uma depressão. Só que, se você está em um ambiente um pouco mais deprimido que os outros, como acontece no Brasil, é aí, meu filho, que você tem que levantar e dizer não. Eu não vou ficar deprimido, não. Eu não vou ser infeliz, não. Por quê? A minha felicidade está colocada num outro plano que a sua influência não atinge. E olhe bem, tem uma música aqui que se chama Counter Blessings, Conta as suas bênçãos, conta o que você recebeu. É uma canção muito bonita. Você fazendo a conta do que você já tem e do que você já recebeu, você tem um capital a mais do que suficiente. a ser feliz. Quando você veja, assim, o número de pessoas que simplesmente gostam de você. Em geral, todo mundo está recebendo mais afeição do que precisa. Eu sempre digo, eu não quero que ninguém goste de mim, eu não faço questão que goste de mim, porque minha mulher gosta de mim, meus filhos gostam de mim, aqui Isabel Alessandro gosta de mim, a policia gosta de mim, meus cachorros gostam de mim, minha mãe gosta de mim. Já é mais do que eu mereço. Porque que mérito tem eu porque toda essa pessoa gosta de mim? Eu não tenho medo nenhum. Então, vocês estão gostando? Estão levando vantagem? Você tem um cachorro? A afetividade de um cachorro é uma coisa assim que preenche dez almas humanas. Quando você chega em casa e vê a alegria extraordinária que aquele bicho recebe, eu digo, meu Deus do céu, eu largo esse coitado aí, às vezes até esqueço da comida para ele, ele me ama desse jeito. Eu acho que todos, em geral, os seres humanos recebem mais amor do que precisam. Mas como eles julgam a situação de acordo com uma demanda afetiva anterior, do tempo de infância, eles ficam achando que precisa de mais e não precisa. Está mais do que suficiente. Agora, se você não reconhece, porque tem gente, tem isso, tem pessoas que não são capazes de amar, tem pessoas que não são capazes de ser amadas. Por mais que você ama o desgraçado, a desgraçada, eles não sentem. Daí, o que você tem que fazer? Tem que bater na pessoa. Você acha que eu estou com raiva de você? Agora eu vou mostrar o que é raiva. Alguém pergunta, depressão não pode ser traduzido como ingratidão, especialmente ingratidão a Deus. Certamente tem esse componente. Então, você não pode ser grato por uma coisa que você não sabe que recebeu. Daí o negócio do counter blessings. Conta o que você já tem. Conta o que você já recebeu. Por exemplo, uma vez tem uma pessoa para me falar, meu pai não fez nada por mim, ele me abandonou logo quando eu era criança. Bom, ele gerou você, não gerou? Você poderia fazer isso por você mesma? Então, no mínimo, o pior dos pais fez isso por você. Que é infinitamente mais do que você poderia fazer. Então, essa gratidão você tem que ter. quem diz que naquele dia precisamente seu fulaninho tinha que ir para a cama com a dona fulaninha e criar justamente eu? E por que tem que ser eu no meio de tantos milhões de espermatozoides que estavam lá no depósito? A consciência que você tem que ter de que a sua existência não é necessária. De que você poderia não existir. Isso aí você nunca pode tirar da cabeça porque isso é uma realidade. Você existe por um ato arbitrário do amor divino. Só de você lembrar isso e falar pô, eu existo. Caramba. Eu poderia fazer isso por mim mesmo? Não posso. Isso deve ser um elemento de meditação constante. Por quê? Porque isso te encaixa dentro da estrutura da realidade das coisas. Quando você vê que tem coisas que acontecem necessariamente dadas certas causas outras se seguem necessariamente. Porém, o nascimento de um ser humano vamos dizer ele é geneticamente inexplicável. porque na hora que estão nós dois transando sai um montão de espermatozóides que podia ser o seu vizinho que podia ser outra pessoa. Por que fui eu falando? A genética não vai te explicar isso jamais. Não há lei que determine isso. Os benefícios já até escrevi um artigo de que as pessoas de classe média até baixa desfrutam hoje são os benefícios que a aristocracia tinha em outras épocas. A aristocracia pagava esses benefícios com o serviço prestado. então o sujeito tinha lá um belo castelo as pessoas pagavam imposto para ele ele tinha 40 amantes etc. Mas na hora que estourava a guerra é você que vai para lá meu filho. Então ele dava oferecia a sua vida e portanto vamos dizer o que ele recebia de benefícios que para nós parece ser um absurdo tanta coisa aos olhos dele não o diminuía ele tinha o mérito está compreendendo? Agora a pessoa recebe um monte de benefícios não precisa fazer nada para pagar o benefício ela vai se sentir insatisfeita e ainda vai querer mais e quanto mais der você está criando um desequilíbrio de direitos e deveres está entendendo? Então se não lhe deram obrigações deveres morais a cumprir você busque algum olha outro dia eu estava lendo uma senhora que é uma mulher muito inteligente uma bela personalidade e tem um chato de galocha que se apaixona por ela e fica lá e não larga e não larga e não larga e a mulher é desesperada como é que eu vou fazer para me livrar de cara? Até que um dia ele chega invade o apartamento dela e põe um revolver na cabeça e diz que vai se matar se ela não der para ele e ela diz quer saber você se mata você não vale nada mesmo está entendendo? e daí o cara se toca e daí ela fala vai cuidar da sua vida sabe o que você tem que fazer? você tem que se impor alguma obrigação para você valer alguma coisa e o cara sai agradecendo para a mulher e diz muito obrigado você salvou a minha vida pode deixar que eu não vou amolar mais para eu fazer minha vida agora está entendendo? quer dizer o cara estava faltando para ele o que? esse sentimento da obrigação autoimposta que faz você respeitar um pouquinho a você mesmo sem isso você anda na depressão e é isso que está faltando para as pessoas se a gente busca de benefício e nada é exigido ou às vezes é exigido essas obrigações absurdas que são de natureza puramente egoísta também quer dizer exigem que ele treine para ter um bom emprego e para subir na sociedade exigem que a pessoa suba na sociedade faz o street team envergonhar quando ele está sem dinheiro isso é corromper mais o sujeito ele tem que se exigir de si mesmo alguma coisa que justifique minimamente os benefícios recebidos não da vida não de Deus mas da própria sociedade humana se você não se impõe essas obrigações você entra na depressão sim porque você está vivendo na injustiça e daí você está daí você entra naquela discurso interno de acusação e defesa em que hora você se sente totalmente injustiçado em que hora você se condena por todos os pecados do mundo não é? não é?